Olá gente bonita! Me chamo Verônica, sou do canal Ei Me Conta a Tua História e hoje estou aqui para mais uma aventura aqui, olha como tem muitos turistas aqui, muitos carrinhos tuk-tuk estou aqui na Vila de Sintra, mas antes disso peço que vocês inscrevam-se no meu canal Ei Me Conta a Tua História, dê um like e compartilhem Olha, então aqui é a estação de Sintra, é o final de linha de Sintra, essa estação aqui como vocês podem ver está muito bem movimentado, muitos turistas aqui na cidade então quem estiver em Lisboa, pega o comboio e vem direto aqui para Sintra se quiser conhecer aqui Sintra e as maravilhas que aqui existem Então olha, sempre muito cheio porque é essa data, estamos aqui no verão então tem muitas opções aqui de passeios, olha esses carrinhos os autocarros, os ônibus, então são coisas que tem várias opções, os tuk-tukes então essa é a estação aqui de comboio olha esses carrinhos aqui, que interessante esse azulzinho aqui olha que lindo, olha a porta como abre lindo, lindo, lindo olha esse amarelinho pronto, então é isso, então tem várias opções aqui de passeio estamos chegando aqui já próximos estamos próximos aqui a, já ao final de linha aqui dos comboios tem tuk-tuk de todas as cores, olha isso, parecendo uma zebra uma zebrinha ambulante várias lojinhas de souvenir gente, essa aqui é uma loucura então aqui é que sai e que chegam os comboios que vem de Lisboa para conhecer aqui a cidade de Sintra, o distrito de Sintra que fica aqui a 20, 25 quilômetros de Lisboa e Sintra é toda cheia de história, toda cheia de palácios dizem que é o ar mais puro de Portugal porque temos essa serra belíssima aqui com muito verde olha esse tuk-tuk que lindo então aqui é onde as pessoas saem ou por aquela outra porta ou aqui então vamos conhecer aqui um pouco da Vila de Sintra essa delícia, essa maravilha dessa cidade aqui de Sintra muito verde muitas coisas, muitos casarões assim bonitos, olha fantástico isso é uma maravilha, gente, dar um passeio desse conhecer aqui essa região isso é maravilhoso muitas lojinhas aqui nessa região também tem muitos hostels muitos hotéis, albergues também então hoje vamos dar um passeio aqui pela Vila de Sintra vou mostrar para vocês aqui essas vielas aqui cheias de lojinhas mas não posso deixar de mostrar para vocês olha que estrutura mais linda, gente essa é a prefeitura aqui de Sintra olha que coisa linda muito bonita mesmo muito bonita linda essa prefeitura então aqui temos a prefeitura agora vamos mais para frente para poder conhecermos aqui a a Vila de Sintra sempre rodeada de muitas muita muita olha que casa sempre rodeada de muitas flores porque estamos na época também de flores então sempre tem um canteiozinho com flores e rodeado de muito verde também ali à frente vamos ver se dá para vocês verem aqui à frente onde tem aquela torre lá no alto é o Palácio Nacional de Sintra tem vários palácios aqui esse é o Palácio Nacional de Sintra que está aquela torre lá no alto tem um vídeo aqui também que eu vou deixar a descrição aqui no canal que eu já fui fazer uma visita também nesse palácio fantástico também muito bom então aqui estou eu aqui passando por essas ruas até chegar à Vila de Sintra lá no alto lá no alto temos o Castelo dos Mouros gente, é magnífico lá no alto olha já tive a oportunidade de subir mas estamos a planejar aí uma subida fazendo as trilhas para poder mostrar para vocês todo o percurso subindo aqui o Palácio dos Mouros aqui até chegar na vila temos esse paridão aqui mas também aqui deixa eu ver se eu consigo passar aqui para o outro lado porque eu não estou vendo nenhuma faixa aqui para nós podermos passar vamos ver se eu consigo aqui observar agora eu posso passar aqui temos um museu a céu aberto museu Anjos Teixeiras que fica aqui museu Anjos Teixeiras é um museu a céu aberto que fica aqui vou descer para mostrar para vocês deixa vocês curtirem um pouco aqui a natureza então nós estamos aqui no museu a céu aberto muitas esculturas muitas esculturas muitas flores muito verde muito verde aqui olha que belo na hora aqui temos um museu museu Anjos Teixeiras e aqui temos um jardim que nós vamos entrar agora para poder conhecer aqui temos um jardim tão bonitinho tão singelo com algumas rosas mas é bom a gente passear assim por esses jardins pelos canteiros olha que cheirinho bom gente essa florzinha só para vocês contemplarem um pouco aqui da natureza lá está ele o Palácio Nacional de Sintra como a natureza é bela né gente olha esse ramo de rosas aqui que coisa mais linda olha para isso gente parece até uma coisa montada olha que linda é essa as pétalas são diferentes então vamos vamos andando aqui entre o jardim com essas abelhinhas aqui lindas muito bonitinho aqui o jardim muito lindo aqui eu estou na parte em baixo então as pessoas vêm aqui fazer esse percurso conhecer aqui o museu conhecer essa parte aqui do jardim mas as flores encantam encantam vou fazer o possível para não falar muito nesse vídeo só para vocês contemplarem que a natureza desse espaço e é tão bom andar assim em meio a natureza curtir realmente a mãe natureza ouvir o canto dos pássaros sentir essa energia altamente positiva que é da natureza o canto dos pássaros é tão bonito e nós precisamos e nós precisamos disso de nos restaurar profundamente de olharmos quando a gente quando a gente anda faz trilhas em locais assim no silêncio ouvindo só o canto dos pássaros ouvindo a natureza é muito bom a gente poder contemplar isso poder sentir a presença realmente do nosso criador e a grandeza a grandeza desse planeta terra que foi criado especialmente para nós momento também de reflexão as pessoas costumam vir para um ambiente desse ler um livro só curtir mesmo a natureza isso é tão bom momento também de buscarmos algo dentro de nós restaurar as nossas energias refletir isso é muito bom dar um passeio desse assim e curtir a natureza que linda essa escritura aqui uma mulher com um bebê no colo e durante esse percurso até chegarmos aqui até chegarmos nessa vila de Sintra vamos apreciar aqui a beleza dessas esculturas a cada determinado metro tem uma escultura do Museu Anjos Teixeira e durante nosso trajeto aqui a gente consegue observar muitas lojinhas aqui a céu aberto as pessoas vendendo suas suas peças olha olha que linda também esses movimentos também olha linda aqui essa olha olha o trono Game of Thrones temos temos música umas peças também os azulejos os famosos azulejos pintados retratam um pouco da história de Portugal as malinhas as bolsas de cortiça e aqui já estamos quase próximo da vila mais lojinhas a céu aberto turistas de todos os lugares do mundo gente tem aqui estamos aqui próximo da vila já na parte da sombra aqui das árvores o carrinho os avós com os netinhos no carrinho engraçado e aqui temos uma família toda a trabalhar as crianças de férias e pronto aproveito para vir aqui também dar uma ajuda aqui aos pares os avós são bonitos muito bonitos muito bonitos mesmo Verdadeiros artistas Essas pessoas que fazem A arte assim na rua ao ar livre Muito bonito mesmo Olha essas bolsas de cortiça E vale ressaltar Que isso aqui é uma madeira É uma árvore que tem aqui em Portugal Que aí eles extraem E dão essas Essas bolsas de cortiça Tem gente aqui A cidade está realmente cheia É uma árvore que tem aqui Olha como eu falei a vocês Este é o Palácio Nacional de Sintra Já tem um vídeo Vou botar aqui na descrição do canal Para quem quiser assistir o vídeo Está aqui Palácio Nacional De Sintra Olha o tanto de turista Que tem aqui chegando agora Essa comitiva Olha o Tiro de espoir Ajun Olha o Tiro de espoir Ele é um sanduíche E um para carter Que tal E aqui estamos a passar Pelas ruelas aqui De recintra Vou falar bem pouco, gente Só para vocês sentirem aqui O clima nas ruas Aqui também eu já fiz um vídeo Mostrando para vocês A loja Periquita Onde tem os famosos travesseiros de cintra Queijadas de cintra Fica nessa loja aqui, a Periquita Comida vegetariana Travesseiros da Periquita Olha que lindo Para quem tem interesse em saber Quanto custa um saco desse Que eu estou aqui Mais ou menos 7,50 euros Isso porque nós estamos aqui Dentro da vila aqui de cintra É claro que quem procurar Encontra mais barato Mas em conta é de 5, 4 euros Mas aqui é porque estamos dentro da vila Aí a gente encontra Claro, tudo mais caro Porque é uma zona turística E os preços tendem a subir um pouco Muito bom Porque o chocolate é good Olha só É entreguinante É sempre muito irresponsável É Onde está É o 360 É, estou O default Você está Você está Eu dico Eu Buffo essa aqui tem a famosa ginja que é uma frutinha bem pequenina parece uma cerejinha mas o nome é ginja fica aqui, é um euro vou filmar aqui um pouco vem num copinho de chocolate a famosa ginja, todos comentam, todos falam vamos mais aqui pra frente subindo aqui essas ruelas e eu não entendi nem se vê que a minha casa e eu vou ver com mais um chão eu vou ver com mais foda e com mais foda e tem um pouco vem adds um pouco e com mais uma coisa vem mais um pouco e com mais uma coisa Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.